Música Meu Deus! A Ed, eu falo, Ed, eu não faço nada aqui, né? Eu só quero a luva só pra fazer o H. Aí a menina traz o par de luva pra ela poder fazer. Tá lavada a minha mão, toma, põe aí. Aí eu pego a luva dela, como é que ela vai fazer a receita? Ai, gente. Menos saudável no ar. Música Aí ela já derreteu, olha isso, gente, ela derreteu em banho-maria, tá? Já derreti aqui o nosso chocolate em barra. E nós estamos utilizando aqui esse chocolate massa, é sem leite. Da marca Melk, que eles não colocam, tem também com leite, mas essa aqui eles usam sem leite. E amargo que tem antioxidantes, né, e tal, e previnem o retardo do envelhecimento. Isso é perfeito, gente, é fruta, é cacau. Isso mesmo. E aí nós vamos fazer então o recheio do bombom, que pode ser esse recheio aqui de prestígio, mas pode ser também, você pode pegar a fruta, né, e colocar aqui e já vira um bombom. Eu vou fazer isso agora, né, desculpa, mas eu vou fazer isso. Então pra gente fazer, é tipo um brigadeiro, tá? Nós vamos fazer aqui... É tipo um fundinho. É, nós vamos fazer aqui o recheio dele como se fosse um brigadeiro, que é um bombom. Pode ser também pra bolo, pode ser pra brigadeiro, que você pode fazer em casa, tá bom? Na água, gente. Na água, isso aqui é na água. Esse aqui, nós vamos utilizar o açúcar. A mesma água que ela derreteu aqui o negócio, ela vai usar pra fazer o açúcar demerara, tá, gente? O açúcar demerara, meia xícara de açúcar demerara. Aí nós vamos colocar aqui o coco ralado. Seco, esse é o coco ralado seco. Mais pra cá, aqui. Isso, pronto. Coco ralado seco. Vamos colocar aqui... Quanto de coco? Vai ter a mesma coisa aqui? Uma xícara. É, uma xícara de coco ralado seco. Deixa eu pegar isso aqui, porque eu não trouxe muita colher hoje. E aí... Por que você não me deu que eu lambia isso? Ah, mas você vai botar ali, é. Eu vou colocar aqui. E aí, gente, ó, isso aqui é bem facinho. Vou colocar aqui, Márcia, um pouquinho de leite de soja da marca SupraSoy. Leite de soja, tá? Você pode encontrar no mercado. Tá ótimo. E aí nós vamos colocar aqui também o amido de milho. Que é o que engrossa o caldo. Que é o que engrossa. Tá? Mexe bem pra não pelotar, né? Mexe bem pra não pelotar. O ideal é que você coloque na água fria, né? Mas aí como eu fiz aqui pra ser mais rápido, né? Você dissolve um pouquinho na água fria e depois coloca aqui pra virar um mingauzinho. É, um mingauzinho. Então aqui, ó, nós estamos fazendo um mingauzinho, tá? Aquele mingauzinho que é pra brigadeiro. Tá. Tá? E aqui é deixar mesmo ferver pra que ele possa, então, ficar dessa consistência que eu já trouxe de casa, né? Ah, então isso aí vai virar isso aqui. Vai virar isso aqui. Me dê aqui que a assistente não tá nem trabalhando hoje, gente. A assistente não tá nem trabalhando hoje. Ah, tu trouxe louvão pra mim e também não vou te ajudar. Brincadeira. E aqui, gente, então virou esse creme aqui que é o prestígio. Olha isso. Aqui, carlinhos, ó. Aqui é o coco. Esses ingredientes, ele tá bem consistente, ó. A gente pode fazer pra bombom. Essa mistura vira isso aqui no final. Vira isso aqui no final. Isso mesmo. Olha, como já tá começando aqui. Quanto tempo? Aqui mais ou menos uns 10 minutinhos. Deixar ferver bem, aí desliga. Deixar engrossar bem o amido. Isso. Aí tem que depois que fazer aqui no fogo, né, depois desses 10 minutinhos, você coloca na geladeira pra gelar. Dá pra poder... Já tá resfriado. Isso, resfriado. Aí nós vamos agora então pegar aqui e fazer o bombom. Esse daqui, ele ficou um pouquinho mais chatinho, Márcio, porque... Porque eu não deixei muito tempo resfriado, sabe? Como eu tava apressada pra vir, né, pra cá. Que porta que você chegou. Esse aqui porta. Aí eu não consegui, ó. Mas ele fica bem redondinho, que fica mesmo em formato aqui de bombom, né, Carlinhos? Ah, esse aqui, né? Cadê o Carlinhos aqui? Aqui. Olha aí, ó. A gente faz a bolinha. E aí agora a gente vai passar aqui. Pera aí, Carlinhos, por favor. Nós vamos passar aqui, ó. Já pode... Olha. Que coisa ruim, né? Que coisa ruim, Márcio, isso aqui. Não, isso aí é ruim. Aí eu vou passar aqui e vou colocar no papel manteiga, tá? Depois tem que ir pra geladeira? Isso, tem que ir pra geladeira. Tem que deixar gelar na geladeira pra esfriar, pra ficar durinho como tá aí. Olha aqui como fica. Eu posso experimentar um já? Esse aqui tá achatado porque ela... É, porque eu não consegui esfriar muito e ele ainda não tava com uma consistência boa. Agora esse aqui já tá com consistência. Ele já tá um bombom. Olha. E aqui, ó. A gente vai fazendo, vai fazendo, tá? E aí, tu gostou, Márcio? Eu achei uma delícia, Nilson. Olha aqui o bombom como ficou. Fiz aqui só um pra demonstrar pra vocês em casa, aprenderem, tá? Vou mostrar aqui pro Carlinhos, né, Carlinhos? Pode fazer isso na TV, né? Pro pau-dedo. Ai, que delícia. Olha, gente. Nosso bombom aqui que a gente acabou de tirar do chocolate. Aí você pode colocar castanha, pode colocar o que você achar melhor. Se você não quer usar com esse bolo aqui prestígio, né? Com esse recheio, você pode colocar o morango. Isso que eu vou tentar agora. Isso mesmo. Passa o endereço lá da loja. Ou lá do restaurante. Então, gente, o endereço lá é na Avenida Mário Ipiranga, número 54, lá no Adrianópolis. E aí nós temos, nós funcionamos lá o almoço, tá? E também lanche sábado e domingo. Sábado à noite, a partir das 19 horas, temos lá bastante pizzas vegetarianas, sem nada de origem animal. E no domingo, outras variedades de lanche também. Então, você é nosso convidado, está lá. E nós estamos aqui pra trazer uma melhor alimentação, pra que você tenha uma qualidade de vida ainda melhor, né, Márcia? Todo mundo quer ter uma qualidade de vida. Desculpa, gente. Muito obrigada por eu estar ainda aqui, terminando de comer. Mas, foi inevitável. Delivery, telefone pro delivery. Então, delivery é 981-207777. Não é 991, não? Não, 981-20. Opa! Arruma aí. 7707. Olha, tá aqui, ó. 981-20. Esse aqui é o de lá, não é o do livro. É o de lá do restaurante, tá? 981-28, lá do restaurante. 30-33. Olha, mexa a piama. 981-207707. Esse aqui é o nome que você vai dizer no nosso agora premiado e a gente vai fazer daqui a pouco, né, Nilza? Daqui a pouco você ainda tem dois valer-almoços lá pro Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. Tá aqui a cola. Aí é cola, gente. Vamos lá, vamos ligar e vamos ganhar o solteio. Ah, essa pergunta é muito importante. O que a gente vai ter na semana que vem, que é a semana da Páscoa, quarta-feira, sexta-feira santa, vai ter sexta-feira da paixão. Na sexta-feira ninguém come, fica só em jejum. E a gente come tudo o que a gente não comeu na sexta no domingo, na Páscoa. O que a gente faz na quarta-feira que vem? Já pensou? Então, na quarta-feira, tô pensando ainda, Márcia. Faz um ovo de chocolate. Um ovo, né? Com esse chocolate vegano. Ah, é verdade. Dá pra fazer assim. Cremoso, aquele ovo de chocolate de comer de colher. Hum, dá sim. Olha como eu sou a pessoa. Vou estar trazendo, olha. Com amêndoas, né? Aquele chocolate. Tu consegue, Ed? Fazer? Consigo, sim. Porque a gente dá a ideia e come também. Com certeza. Não importa se vai estar bom ou não. O que importa é a gente comer. Daqui a pouco. Muito bom, Márcia. Esse aqui é bom. Esse aqui é bom. Deixa aqui que eu vou comer isso aqui, me sira, Carlinhos. Pode comer isso aqui, tá, Carlinhos? Já estou satisfeita, já estou feliz. Vamos lá o que a gente vai trazer hoje. Fred Rocha. Gente, olha, hoje é o dia internacional em que se comemora o trabalho, né? O combate aí à síndrome de Dow. Se homenageia esse dia pra poder conscientizar as pessoas com relação a essa síndrome. E é uma semana de muitas atividades que a sociedade participa pra poder saber aí e entender os direitos que devem ser igualitários das pessoas que têm a síndrome. E o Fred Rocha vai trazer informações pra gente. Fred. As atividades deste dia internacional da síndrome de Dow estão sendo realizadas aqui na sede da APAI, no bairro Parque 10 de Novembro, na zona centro-sul aqui da capital. Sobre este dia que as pessoas têm muito mais o que cobrar, o que melhorar, do que propriamente comemorar, como direitos iguais para as pessoas com síndrome de Dow, o bem-estar e ainda todos os outros direitos. Sobre esse assunto a gente vai conversar com a Elisângela, que é coordenadora geral da APAI aqui no Amazonas. Muito boa tarde pra você. O que o governo e a prefeitura têm feito em relação às associações, entidades que trabalham com essas pessoas? Tem sido suficiente? Bom, hoje infelizmente não, porque a ajuda que nós temos hoje, a gente tem uma parceria com a Suzã, que são seis servidores que nos ajudam bastante, mas em termos de verbas financeiras, isso não acontece. E a relação da prefeitura, a gente também não tem essa... a gente tem aí um contrato, um convênio com a SEMED, que são de seis professores, fora isso não mais. Mas a instituição, ela precisa viver da nossa energia, por exemplo, a gente está a ponto de perder, né? A gente precisa também de alimentos, funcionários que precisam ser pagos. Hoje só tem nove, mas a APAI funciona com 54 pessoas. Ou seja, fala-se muito também no acesso à educação dessas pessoas, que é primordial para garantir o futuro delas. Existe o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, né? Mas para essas famílias receberem o BPC, elas precisam ter um quarto de... um salário mínimo. Ou seja, a casa tem que ganhar ali algo abaixo de 200 reais, o que fica bem inviável para as pessoas receberem isso. Isso com certeza. O que a gente acha, eu chamo assim de um... é... meio que contraditório, né? Porque o benefício é para eles ou o benefício é para a família? Eu acredito que o benefício tem que ser para eles. Então, sendo para eles, não importa se tem outras pessoas na família que trabalhem, né? Muito obrigado pelas suas informações. Bem, aqui também é a quarta semana da Síndrome de Down, que está sendo lançada aqui na sede da APAI. Nós já tivemos aqui vários eventos culturais, assim também como atividades lúdicas que nós estamos tendo aqui, inclusive, neste momento. Como o pessoal ressalta aqui, é um dia muito mais para se cobrar do que propriamente para comemorar. No entanto, as pessoas estão tendo também um dia mais divertido aqui na sede. Hoje à tarde, na Câmara Municipal, vai ter uma audiência para discutir justamente alguns assuntos referentes aos interesses das pessoas com Síndrome de Down aqui em Manaus. Fred Rocha, para o Agora. Olha, a gente tem que colaborar. Vamos colaborar. Eu penso que os profissionais da saúde são profissionais valiosíssimos. Todos os profissionais são valiosos. Mas quando a gente fala de colaboração, quando nós falamos de ajuda humanitária, os profissionais da saúde valem ouro. Então, principalmente nesse caso aqui em que se precisa desse auxílio da APAI, a gente precisa dessa colaboração, precisa desse trabalho voluntário. Então, está aí, está dado o recado. Fred Rocha traz esse momento aí de conscientização e todos nós precisamos nos conscientizar. Principalmente quem tem o problema em casa, porque não é fácil cuidar de uma criança com Síndrome de Down. São crianças que se desenvolvem, evoluem, mas precisam de cuidados para poder intensificar essa evolução, intensificar esse trabalho com eles. E eles estão aí, olha, mostrando que podem fazer muito na nossa sociedade, que é uma síndrome que pode ser vencida, sim, por eles. E eles estão aí provando isso. Eu estava falando para mim, Nilza, eu não consigo fazer esse desenho do oito, né? De quem faz ali a dança do ventre. E olha só isso, gente. Olha aí, ó. Faz, Marcia Lasmar. Faz nada. Faz nada. Faz nada. Nem eu, nem Nilza. Tu faz, Nilza? Não, né? Nem podia. Não tenta fazer. Aí, Dino pergunta, amor, o que é que tu tem? Uma convulsão? Não, eu estava tentando fazer aqui o oito. Está na dança do ventre. Não, nem tento, Nilza. Eu vou logo avisar, nem tento. Olha, gente, vamos continuar falando de saúde, agora a gente muda de assunto, né? E eu vou trazer para você aqui, olha só, 22 casos suspeitos de sarampo foram registrados em Manaus. Um deles já foi descartado. A Secretaria Municipal de Saúde aguarda os resultados dos exames encaminhados ao laboratório da Fiocruz, no Rio de Janeiro. O órgão também fez uma varredura em alguns bairros, principalmente nas zonas Norte e Centro-Sul, porque foi onde houve os registros dos primeiros casos. A doença preocupa muito, por isso as campanhas de vacinação foram intensificadas. Lotes da vacina contra o sarampo foram adquiridos de urgência no Amazonas para poder vacinar quem ainda não é vacinado. Então, é muito importante que você que não é vacinado, você que é adulto que não é vacinado e que seu filho está com a vacina atrasada, corra! Ah, Márcia, tá bom, depois de amanhã eu vou... Não, vá agora, vá agora a uma unidade básica de saúde, porque se está lá disponível a vacina, por que não se vacinar? Corre lá, vai logo se vacinar e já resolve logo isso, já sai dessa linha de risco de contaminação. Olha o Valfran se vacinando. Eita, Valfran, olha isso. Olha a cara dele, gente. Bebezão! Bebezão! Os meninos não estão fazendo essa cara, né, bebezão? Os meninos, as crianças não estão fazendo essa cara. Fala sério! 11 horas e 58 minutos, vamos voltar com o Emerson. Vamos voltar para o bairro Santo Antônio, onde o Emerson Santos saiu da feira e agora vai invadir a sua casa e vai levar prêmios das lojas variedade Salmo 91. Emerson Santos, é contigo! Oi, 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 gente, é o seguinte, eu já estou aqui na rua, no bairro Santo Antônio, na rua Miguel Ribas, porque daqui a pouquinho tem os prêmios da loja variedade Salmo 91. É o seguinte, esse sol, esse sol é bom para lavar uma roupa, viu? É, agora deu, mas voltou o sol de novo, baixinho. Olha aí esse sol aí, para lavar uma roupa e ficar toda isso. Gente, seguinte, vizinho, seguinte, eu estou na rua, porque daqui a pouquinho tem os prêmios da loja variedade Salmo 91. Eu vou entrar em uma dessas casas aqui, entregando os prêmios da loja, tá bom? Isso daqui a pouquinho no programa da comunidade, porque agora nós vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta!